Aqui é Constantine, John Constantine, otário. John, você tem que se preparar, tomar providências. Não é preciso, já sei exatamente para onde eu vou. Oficialmente eu estive morto por dois minutos, mas quando se passa para o outro lado, o tempo para. Agora, pode acreditar, dois minutos no inferno são uma eternidade. Quando eu voltei, eu sabia que tudo o que eu via era real. Céu e inferno estão bem aqui, atrás de cada parede, cada janela. O mundo por trás do mundo. Nós estamos no meio. Anjos e demônios não podem vir para o nosso plano. Em vez disso, nós temos o que eu chamo de mestiços, tentando nos influenciar. Só podem sussurrar em nossos ouvidos, mas uma única palavra pode lhe dar coragem ou transformar o seu prazer no seu pior pesadelo. Daqueles com o toque do demônio, e os que são parte anjos, vivendo ao nosso lado. Eles chamam de equilíbrio. Eu chamo de baboseira hipócrita. E quando um mestiço viola as regras, eu o mando direto de volta para o inferno. Não pego todos, mas espero pegar o suficiente para garantir a minha aposentadoria. Não estou entendendo. Eu sou um suicida, Anjila. Quando eu morrer, pelas regras, eu só tenho um lugar para ir. Está querendo ganhar sua entrada no céu. O que faria se tivesse que ir para uma prisão onde metade dos presos foi posta lá por você? Preciso de ajuda, padre. Precisa? O exorcismo não foi perfeito. Ouça a atmosfera. Qualquer coisa diferente, me avise. Eu não sei o que é, filho. Ainda com o seu olhar anividente sobre mim, Gabriel, fico lisonjeado. Eu acabei de expulsar um demônio de uma garota. Parecia estar tentando passar por esse plano. Sei que parece possível. Somos fantoches para eles, John. Não portais. Eles podem nos manipular, mas não passar para o nosso plano. Eu poderia dizer que o pastor Guia tem o mais indócio de seu rebanho. Mas isso talvez soasse falso. Ela tem que ter o fulmão católico, padre. É sim. Angela, isso ainda é considerado um pecado mortal. Ela não se suicida. O mesmo que enriquece. Conheça as regras, Angela. Ah, regras. Deus era o único que eu acreditava que a arrasse. Tenho visto muitos demônios na atividade de hoje. Talvez pudesse alongar a minha vida. Eu poderia fazer algo de bom para você. A língua está tentando ganhar o céu. E os demônios que eu mandei de volta. Só isso devia garantir a mim a... Quantas vezes eu disse que não é assim que funciona. Por que, John? Servia ele bastante? O que ele quer de mim? Sou o de sempre. Que você acredite. Obnegação. Ah, mas é claro que eu acredito. Não, não. Você sabe. E há uma diferença. Você viu. Eu nunca pedi para ver. Eu nasci com essa maldição. Um dom, John. Dom que você desperdiçou em buscas egoístas. Eu estou expulsando demônios de meninos. E para quem eu faço isso? Tudo que você fez foi por você mesmo sempre. Para cair de novo nas boas graças de Deus. Regras impensíveis, regulamentos infindáveis, quem sobe, quem desce e por quê? Por que eu, Gabriel? É pessoal, não é? Eu não fui à igreja o suficiente. Eu não rezei o suficiente. Eu tenho cinco pratas a menos de esmola. Por quê? Você vai morrer jovem porque fumou 30 cigarros por dia desde os 15 anos. E você vai para o inferno por causa da vida que você levou. Achei que com a sua experiência poderia, pelo menos, me apontar na direção certa. Tá, tá bom, claro. Não foi suicídio. Minha irmã era católica praticante. Sabe o que significa isso? Significa que ela não se mataria. Sua alma iria direto para o inferno. Onde ela seria dilacerada, gritando, gritando uma agonia brutal. Por toda a eternidade. É isso. Tá certo? Um demônio me atacou agora, no ar livre, na Figueroa. Não gosto de você, Tiago. Quantos de você despachou para o inferno? Não é um mestiço zangado, mas um demônio. Aqui, no nosso plano. É claro que não preciso lembra-lo de que isso é impossível. E ontem ouvi um demônio tentando escapar através de uma garotinha. Escuta, John. Demônios ficam no inferno. Anjos no céu. As grandes detantes das superpotências religiões. Obrigada pela lição de história, minha noite. Me ajudou bastante. E se eu dissesse que Deus e o diabo fizeram uma aposta? Uma aposta pelas almas de toda a humanidade? Eu diria, continue com seus remédios. Escuta. Nenhum contato com os humanos. Essa seria a regra. Apenas influência. Para ver quem venceria. Está bem. Eu estou ouvindo. Por quê? Quem sabe? Talvez pela diversão. Você sabe. Ah, é divertido. É divertido um homem surrar a esposa até matá-la? É divertido uma mãe afogar seu próprio filho? Você acha que o diabo é o responsável? As pessoas são mais constantes que pessoas. Tem razão. Nascemos capazes de coisas terríveis. Mas às vezes alguma coisa nos dá uma pequena noção do que é certo. Eu acho que é um plano para todos nós. Eu precisei morrer. Duas vezes. Só para perceber isso. Como diz a Bíblia. Ele trabalha de forma misteriosa. Algumas pessoas gostam. Outras não. Se você tem vontade de trabalhar no conforto da sua casa com conteúdos de filmes. Eu posso te ajudar. Este é meu canal que consegui monetizar em 16 dias com apenas 4 vídeos. E para te ajudar ainda mais a alavancar seu canal. Você também vai ganhar uma template que só vai precisar alterar a sua imagem e seu texto. E vai ter a capa igualzinha dos meus vídeos. Se você quiser saber como criar seu próprio conteúdo e se livrar dos direitos autorais e mudar de vida de uma vez por todas, clique no primeiro link da descrição ou no comentário fixado. E aí E aí Obrigado.